Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, porque eu vim falar com vocês sobre isso daqui. Isso daqui é um caderninho reutilizável. Então eu posso usar ele, apagar completamente as páginas e usar de novo. Como é que eu faço isso? Eu posso escanear o que está nessas páginas e usar completamente de novo. O grande segredo, porque já existem canetas que você pode apagar e aí você meio que pode utilizar o papel de novo. O grande segredo é que o papel que tem aqui nesse caderninho, ele é diferente. Ele não é um papel de celulose como a gente está acostumado. Então se eu escrever com a minha canetinha e só apagar e continuar reutilizando, eventualmente um papel de celulose, um caderno normal, vai ficar desgastado e vai ficar difícil de você usar. Não vai ficar agradável a experiência. Nesse daqui ele dura muito mais, é um papel diferente. Então agora vamos para uma visão na mesa, onde eu posso mostrar melhor como é isso aqui, e falar das características dele e como eu estou usando ele. Então temos aqui o caderninho. Esses são os três itens que vieram na caixinha. Tipo, vinha uma caixinha assim e aí tinha essas coisinhas aqui junto dentro da caixinha. Por isso que não tem box, é só isso, tá gente? Então qual é a grande sacada desses caderninhos aqui? As empresas que criam eles, tipo assim, ele é totalmente reutilizado. Você pode escrever na página toda, escanear ela com qualquer aplicativo de scanner. Mas aí eu vou dar um detalhezinho sobre escanear ela depois para vocês. Você escaneia e aí você pode apagar a página toda e usar novamente como você quiser. Tá? Do jeito que você quiser. E aí, ó, vamos começar pelo caderno. Ele tem umas capas, eu gostei da capa, um plástico bem resistente, bem durinho. E a folha, aí eu vou abrir aqui e já vou mostrar uma modificação que eu fiz. Eu cortei uns plásticos e aí eu coloquei eles aqui para servir de divisória. Aí eu dividi o caderninho super minúsculo em quatro seções diferentes e aí eu uso para razões diferentes cada uma das seções. Mas aí eu fiz essa pequena modificação. Mas ele vem só as paginazinhas. Esse daqui que eu comprei, dessa marca, ele vem com 20 folhas de linhas, assim, tá? E 20 folhas do tipo pontilhada. Talvez na câmera não dê para ver muito bem, mas é uma folha pontilhada. Que eu prefiro pontilhada porque, tipo assim, é como se fosse folha branca, não tem, por design, não tem essa linha aqui que eu acho que incomoda. Eu gosto desse layout melhor, mas eu estou usando as duas tranquilamente, não tem problema não com o fato de ter vindo metade com o de linha. Então tá, tem essa folha aí e você pegando aqui nesse papel, ele sente como se fosse, sei lá, um papel de revista. Sabe que você tem uma cobertura meio plástica por cima da folha? É mais ou menos essa a sensação aqui. Escrever é bem tranquilo nele, eu não senti nada de estranho na experiência de escrever, tá? Eu acho que eu tenho até uma página aqui que eu fiz para a gente poder testar. Mas eu acho que eu não vou achar agora que ela está aqui no meio em algum lugar. Aqui, eu tinha feito um testezinho, mas aí a gente pode escrever ao... Aqui. Tá? Então, escreve normalzinho. Você tem que usar uma caneta do tipo apagável, tá? Essa aqui é a marca do caderninho, a New Yes. Foi esse que eu comprei, daqui a pouco eu explico o porquê. Mas você pode usar qualquer caneta apagável. Por exemplo, eu tinha essa aqui perdida aqui no meu estojo, que é da Uniball, também é uma caneta apagável. As canetas apagáveis, elas têm essa regiãozinha aqui que serve para você realmente apagar no papel. Então você pode vir aqui por fricção, ela apaga a tinta da caneta mesmo, tá? Você passa aqui, ó. Não apaga. Aqui, não apaga. Posso passar o paninho também. Estou pressionando mesmo. Não apaga, tá? Apaga se você passar isso aqui. Eu não gosto de usar essa borrachinha, por quê? Antes de comprar esse caderno, eu fui pesquisar. Pesquisei de outras marcas até. E em todas as marcas, independente de qual era o caderno, independente de qual era as instruções do fabricante, uma coisa que eu vi todo mundo falando é que você apagar com essas borrachinhas pode desgastar mais rápido o papel, tá? Ele é reutilizável por várias e várias e várias e várias vezes. Teoricamente, você pode usar infinitamente, mas é claro que é tipo assim, é um item que se começar a desgastar, se começar a envelhecer, você vai querer comprar um novo, você vai precisar de um novo porque ele não vai estar sendo mais tão útil, né? Porque em teoria, qualquer coisa que a gente compre, tipo um celular que a gente compre, um tablet que a gente compre, em teoria, se for bem cuidado e tudo, vai durar para sempre. Vai durar muito mais do que o tempo tecnológico dele. Mas aí ele começa a ficar defasado, não recebe mais atualização e aí você quer um novo, né? Então assim, se começar a desgastar, você vai querer um novo, né? Eu sei que eu vou conseguir viver anos com esse bloquinho aqui porque eu já vi altas reviews e pela minha experiência nessas últimas semanas com ele, tenho certeza que ele vai durar bastante. Mas o fato é esse, você tem que usar uma dessas canetas apagáveis, mas pode ser de qualquer marca, tá? Então você não fica preso à marca do próprio fabricante aqui, você pode usar qualquer uma e funciona tranquilamente. Isso para qualquer uma dessas marcas que tem esse tipo de caderno apagável, eu vi que funciona assim. E aí por quê? E também, né, sem falar que se você é usando essa borrachinha aqui, se você tiver a página toda cheia de texto, vai ser um trabalho bem desgraçado você ficar apagando a página toda, toda vez. Qual é a forma que eles usam para apagar isso? Você vai ter esse paninho aqui que também vem com o caderninho. Inclusive o meu está bem sujinho porque eu realmente estou usando ele, tá? Eu vou até lavar daqui a um tempinho para eu poder continuar usando ele, tá? A ideia é que você vai dar uma molhadinha em um pedacinho desse pano, ou na metade do pano, vai passar aqui e a água vai ajudar a tirar essa tinta. Depois você passa o paninho seco, né, para sacar a página e usa normalmente, né? Como eu falei, a página por ter essa característica meio plástica, ela não molha, não desgasta com a água, tá? O que eu estou fazendo para ter um pouco mais de precisão é usando uma dessas canetas aqua brush. Eu uso para aquarela, eu tenho elas aqui e aí eu uso, eu acabo usando para apagar aqui também. Só que você não precisa usar ela, você pode usar, tipo, você paga a sua garfinha de água, molha, joga um pouquinho de água aqui, passa tranquilamente. Então, ó, eu posso vir aqui, passar a água, né? Dei uma molhadinha, dá para ver a água aí, e aí, ó... Pago completamente o que eu escrevi, né? Ou se eu tiver uma página toda cheia aqui, né? Vamos dizer, eu não estou com garfinha de água aqui, mas vamos dizer que eu vou molhar aqui esse meu papel, vou jogar um pouco de água nele aqui, ó, esse meu paninho. Pronto, vamos dizer que eu molhei meu paninho, e aí eu posso vir aqui, ó, e passar. Depois eu passo um lado mais sequinho, e eu seco completamente. A minha página, ela está novinha em folha para ser usada. Eu venho usando isso para fazer umas checklists, tenho aqui algumas páginas feitas, que eu geralmente apago semanalmente, porque são checklists do meu trabalho, checklists semanais. E para fazer listas de compras, e anotações rápidas de uma reunião que eu estou tendo ali na hora, anotar alguma informação e coisas do tipo, tá? Então, estou usando para isso. E funciona desse jeito que eu falei para vocês, né? Paninho ajuda muito, mas geralmente eu uso isso aqui, porque eu vou apagar uma coisa rapidinha, e no final de semana eu venho com o paninho molhado, apago ele todinho, ele fica branquinho. Claro que nem tudo eu escaneio, porque como eu falei, eu queria esse caderninho mais por ele ser reutilizável, né, apagável, do que pelo fato dele ser, tipo, eu escanear e ter as coisas. Muita coisa eu estou escaneando, e aí, ó, a maioria dessas marcas, elas recomendam um scanner qualquer, você pode usar qualquer scanner, qualquer aplicativo que escaneie página você pode usar, ele vai escanear esse aqui, manda para onde você quiser, está tudo certo. Só que tem uma marca, que também tem um caderninho desse tamanho e outros caderninhos maiores, que eles têm um aplicativo próprio de scanner, e o aplicativo deles é poderoso, é esse que eu estou usando. Só que o aplicativo deles só funciona com as folhas do caderninho deles, que é bem mais caro para comprar aqui no Brasil, pelo menos, né? Se você for olhar o preço em dólar, tipo, para quem recebe em dólar, para quem vive em dólar, eu acho um preço razoável para o que eles oferecem, mas quando bota tudo de imposto para chegar no Brasil, não compensa, eu acho que não compensa. Então, eu preferi comprar o dessa marca aqui. Só que esse pessoal que tem esse caderninho que eu falei com o aplicativo próprio de scanner, eles disponibilizam na internet uma página modelo para você imprimir. Se você quiser usar, tipo, o scanner deles, o aplicativo de scanner deles, que é gratuito, e aí eu vou botar aqui o iconezinho e o nome do aplicativo, é o Rocketbook. Ele é maravilhoso porque ele disponibiliza esse modelo de página, e o segredo desse modelo de página é que ele tem, ó, tipo, um QR Code aqui no Treco. E ele disponibiliza essa página gratuitamente, se você quiser testar o sistema, né, usar por você mesmo. Eu baixei a página, criei o template deles, né, que é um frame, assim, com o QR Code, e eu estou usando o aplicativo com esse caderninho mesmo, usando esse frame aqui que eu desenvolvi. Então, por exemplo, deixa eu criar aqui uma anotação qualquer. Pronto, fiz a minha anotação, quero escanear, o que é que eu faço? Eu criei isso aqui que eu posso destacar, né, deixo ele grudado aqui, eu fiz toda uma customização nesse caderninho. Coloco ele aqui, e isso você pode baixar gratuitamente no site deles, e aí eu só fiz botar no tamanho certo do meu caderninho, e cortar o meio para eu encaixar a minha anotação, tá? Aí eu coloco aqui, pego o aplicativo deles, que eu não vou poder mostrar, porque a câmera aqui é justamente a câmera do meu celular que tem o aplicativo. Aí eu ponho aqui, ele reconhece esse QR Code e manda tudo certinho. Por que que eu gosto tanto desse aplicativo? De novo, o iconezinho tá por aqui, pra vocês quiserem dar uma olhada, baixar os templates de página e testar. Porque ele pega esse QR Code aqui, reconhece, né, que é uma página deles, e aí ele escaneia essa página, o scanner deles é muito bom, tipo, a configuração básica, eu não mudei nada, eu uso e fica perfeito o scanner. Logo depois que você escaneia, ele dá uma opção pra você escolher modos de scanner, que eu vou mostrar numa gravação de tela do meu celular agora pra vocês. Então, ó, vocês estão vendo aí, aqui do ladinho, já a telinha, esse é o aplicativo Rocketbook, eu vou abrir ele aqui e mostrar pra vocês como é que ele funciona, tá? Então, ó, esse é a marca, eles têm o próprio caderninho deles, mas como eu falei, quando vem importação pro Brasil, fica extremamente caro com os nossos impostos e tudo, e aí eu achei que não compensava eu comprar ele, né, então eu comprei essa versãozinha, que pra mim é a mesma coisa, mesma coisa, e aí baixei os templates, inclusive, ó, vocês podem ver vários scans. E aí, ó, no menuzinho que tem do lado, você pode escolher, aqui, ó, esse menuzinho aqui, apertando nele, você consegue escolher com furações do aplicativo. E aí vocês exploram aí pra dar uma olhada, tá? Então, a minha dica é, vão lá, baixem a folhinha, tá? Vocês podem ir no site deles, o Rocketbook, joga no Google, vocês vão achar o site deles, eles disponibilizam o QR Code deles, e aí eu só botei, ops, só botei no tamanho do meu caderninho pra eu poder, toda vez, escanear o meu. E aí, qual é a grande sacada desse aplicativo? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, a grande sacada dele é a forma como funcionam os scans dele, então você pode ver que eu já tenho vários aqui, e aí, ó, se eu entrar em qualquer um desses, por exemplo, esse daqui, ele tá aí com as minhas anotações, vejam que na primeira linha dessas anotações aí que eu abri, ele tem duas hashtags, né, aí tem um negocinho escrito ali no meio, que é a minha forma de dar os títulos das minhas anotações, e tem duas hashtags no final. Essas duas hashtags no começo e duas hashtags no final, automaticamente o aplicativo reconhece que eu quero que esse seja o título do documento. E aí, na hora que ele vai salvar o documento, ele já salva com aquele título. Outra grande sacada desse aplicativo é que você consegue configurar destinos, e aí ele tem vários destinos, não sei se são seis ou sete destinos, não lembro agora de cabeça, e aí você pode dizer, ah, esse iconezinho aqui vai pro meu e-mail, então quando você escanear, já manda direto pro meu e-mail. Esse outro iconezinho aqui vai pro meu Google Drive e pra pasta tal, esse outro vai pra outra pasta tal, esse daqui vai pro meu OneDrive, esse outro daqui vai ser mandado por um e-mail de uma outra pessoa, então eu posso configurar destinos, e aí quando eu terminar de escanear, eu escolho, ó, o ícone é esse, pronto. Ele já vai mandar direto pra aquela pasta, pra aquele e-mail, pra aquele serviço que eu escolhi, e ele tem os principais serviços de e-mail, de Google Drive, de OneDrive, de Dropbox, do que você usar. Ele já vai mandar direto. Então isso é maravilhoso, porque eu não tenho o trabalho aqui de escanear, depois escolher, não, eu preciso que isso fique agendado lá na pasta tal, porque quando eu pesquisar, eu vou pesquisar lá. E além disso, né, ele deixa aqui o histórico do que você escaneou, tranquilamente, na sua conta, você fez login, vai aparecer aqui o seu histórico, descansa. Então esse aplicativo é fenomenal. Se tivesse uma forma do produto deles, do caderninho deles, chegar no Brasil sem toda a carga de imposto que o nosso país coloca dentro do produto, seria perfeito, maravilhoso, porque eles têm modelos de caderno não só pequenininhos, iguais a esse daqui, né, tem um modelo que é exatamente desse tamanho, se não me engano, ou bem parecido ao tamanho. Eles têm um modelo de planner, com layout de planner, de calendário de tudo, então você pode, a cada um ou dois meses, ir escaneando os seus layouts, e aí recomeçar a sua agenda do zero, como se fosse uma agenda totalmente nova. Eles têm modelos de caderno, que aí os ícones já estão na barra, né, no modelo deles, que é esse daqui, é exatamente como esse, são folhinhas em branco, com a diferença de que elas têm o QR Code aqui, que eu coloquei no meu também. Mas o caderninho maior tem os ícones embaixo, então você já marca direto lá no caderninho qual é o ícone, né, que você quer que seja usado para aquela página, para aquele scan, e aí ele já reconhece automaticamente, você nem precisa apertar no botão para o íconezinho, ele já manda direto para a nuvem. Então, eu amo esse aplicativo por isso, e estou usando ele por isso, só fiz as minhas adaptações aqui, com o sistema que eles fornecem. Aplicativo 100% gratuito, eles ganham dinheiro realmente com você, adquirindo o caderninho, os caderninhos dele, mas eles disponibilizam isso aqui gratuito, e como eu falei, disponibilizam as páginas de teste, então se você quiser usar o sistema, não estiver preocupado com o fato de ser apagável ou não, quiser usar o sistema, você pode imprimir as páginas deles, criar seus próprios caderninhos, sei lá, encadernar ou grampear, não sei, e usar eles, e toda vez os seus scans vão ser mandados bonitinhos para os destinos que você configurou aqui no app, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, vou colocar link para esse caderninho aqui, que foi o mais baratinho que eu achei, eu quis comprar o mais baratinho, porque eu realmente só queria uma ferramenta para usar, e funcionou muito bem, não me arrependo de nada, não é porque foi baratinho que não está prestando, não, está muito bom, fiz as minhas adaptações aqui, botei os meus plastiquinhos para fazer as divisórias que eu queria, e está dando super certo. Espero que vocês tenham curtido, deixem o like aqui nesse vídeo que me ajuda muito, compartilhem com alguém, cliquem no link lá, vão dar uma olhadinha se vocês curtem esse caderninho, e comentem aqui o que vocês acharam, eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos. Tchau.